A gastronomia depende da mão da cozinheira todo dia, de uma série de fatores, do produto que você recebe, tem que estar com a mesma qualidade sempre. Então é uma composição de coisas, tem que rolar uma química muito legal para poder sair sempre redondo. A tendência hoje é sempre estar trocando de chefe. Nós temos sempre um chefe fixo, procuramos trazer uma vez por ano, para estar por um ano, seis meses aqui, um chefe de fora, de um grande centro, que traz também receitas novas. Eles contribuem de uma forma muito grande para acrescentar dois, três, quatro, cinco pratos ótimos que vão incorporando ao cardápio. A gente está procurando cada vez mais desmistificar essa situação de valor. Apesar de toda a elegância e tudo o que eu te falei, a qualidade da gastronomia, nós estamos praticando preços que são acessíveis ao bolso de qualquer pessoa da cidade. Apesar de toda a elegância e tudo o que eu te falei, a qualidade da gastronomia, nós estamos praticando preços que são acessíveis ao redondo.